Oi, tudo bem? O meu nome é Luísa. No Brasil, o ensino do italiano, dentro das universidades e das escolas, está se espalhando. Sou estagiária de letras italiano e, às crianças, estou ensinando. Hoje, vamos aprender o nome dos animais. Andiamo a cominciare. O bue, o bue. O bue, o bue. O bue. O bue. O bue. O ovvai. O bue. O bue. O bue. O bue. O bue. O bue. o serpente o serpente o elefante o elefante o cavalo il cavallo la formica la formica il gatto il gatto la giraffa la giraffa l'alligatore l'alligatore il leone il leone la scimmia la scimmia ongce ongce l'uccello 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 il pesce l'annatra 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 il rospo il rospo il topo l'orso 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 la tartaruga la tartaruga la tartaruga il maiale il maiale lo squallo l'orso 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 Tchau, tchau.